Eu acho panetone superestimado, tá? Na real, é um bolo seco com uma fruta cristalizada no meio que às vezes coloca um chocolate por fora pra disfarçar que é bom, mas não é. Com certeza é uma das coisas mais superestimadas que existem. Primeiro que ela tem a mesma aparência da batata. Então às vezes você vai comer achando que é uma coisa e vê um sabor de outra coisa. Aí dá o quê? Dá um enjoo na língua. Não é bom. Ai, gente, tem que ter árvore de Natal de todo jeito pra mim. É subestimada. Eu me monto toda, mas assim, no final eu já tô tirando um brinco, já tô botando um pijama, porque não tem como, gente. Então é superestimado. Neve de mentirinha, subestimado. Com certeza. Tem tanta criança chorando aí porque não tem uma neve ver os filmes. Aí tem boneco de neve, uma coisa lúdica, lindo, maravilhoso, cenoura no nariz. Eu fui uma criança frustrada. Tem que ter. Vamos falar sobre isso. Gente, eu acho que é superestimado. Porque você vai, se programa, compra um presente, aí você dá pra pessoa e ganha o quê? Meia. E sempre alguém acaba com presente ruim. Por que eu não gosto? Porque, no geral, presente ruim acaba comigo. Já fui pra casa com um pedaço de abóbora. Tá certo isso? Eu acho que é um pedaço de abóbora. 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 Obrigado.